Fala rapaziada beleza tudo certo com vocês que fala com vocês é o Homem Galaga sim estamos de volta aqui para mais um vídeo do Horizon Zero Dawn beleza aqui no DLC Frozen Wilds então a gente tá aqui no cu do mundo eu só pensei que aquela no final do Horizon Mermaid tem que escalar uma montanha gigante aqui então meu pai tá do mesmo jeito deixa eu mostrar para vocês a gente tá aqui ó beleza tem um retiro tem uma fogueirinha lá em baixão e por aí vai beleza a gente sigo todo esse caminho então aqui em baixão nossa vamos lá para ver a hora agora tem que andar tudo isso aqui meu Deus do céu Berg vamos lá galera é que é mesmo subir aqui tá já salvamos ali no último vídeo vamos subir aqui e bora se a gente encontra itens no caminho E aí Eloy tá morrendo de frio vamos ver a gente entra no retiro entrei explorar o retiro bom vamos ver aqui o a mensagem aqui ó é com esses não marido aí beleza galera isso aqui é importante para você compreender a a história tá a história tá então aqui anunciar conclusão a primeira fase de infraestrutura e instalações instalação e precisar por causa do projeto tá então beleza e bora e aí e aí e aí o que que tá quebrado aqui é para sentar e tem um bagulho ali ó Vamos ver. Alguém tem o menu para mostrar mensagens obscenas sobre nosso colega, Mr. Blevins. Este é o projeto geológico mais avançado ou uma sala de locker de Júnior? Vamos, gente. Ele é parado, então vamos embora. Os pãozinhos aqui, tudo congelado, né? Nossa, está travado, né? Não. Eita, eu ia voltar para ver se tinha alguma coisa. Deu certo. Eu pergunto novamente, como eu pergunto milhares vezes. Diga comigo. O que mais você vai me fazer? Não há prensa que chegará para você? Não há prensa que irá romper a bondade? Ah! Eu não posso ajudar você se você não falar. A whisper é tudo que eu pergunto. Para me guiar. Quem? Não. Não. Como você chegou aqui? A forma que foi fechada pela espírito dela? Eu... Eu uso uma dessas. Eu posso te mostrar. Sim. Mostra-me. Por favor. Eu peço algo aqui. É uma figura de... Talvez tenha sido um animado antigo. Aquele mal que é esse aí? Ah, o urso. Legal. Vamos ver. Beleza. Tá fechado ali. Vai abrir aqui essa parada. Beleza. Então vamos ver o outro bagulho aqui. Medida de segurança. Tá. Beleza. Anecologia. Acessar o sistema. Ative o nódulo no meio. A fonte no meio. Manipule os demais. Tá. Pra adicionar o fluxo. Beleza. Evite os nódulos vermelhos porque serve pra isolar os nódulos corrompidos. Tá bom. Fazer aquela mesma paradinha que a gente fez no outro, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Quero itens. Onde que eu vim? Ah, ela tá ali. Aqui é tipo uma cama dela. Não quero ver se tem... Não tem nenhum item aqui. Porra, sério? Nada? Tá bom. Bom. Então vamos lá, galera. A gente libera ali. Não tem nenhum item pra cá. E nem ali. Então... Partiu. Onde que ele tá iluminando? Tá iluminando pra cá. Virar no sentido horário. Eu tô nem olhando pro que eu tô fazendo. Ah, ok. Tá. Então tá, eu joguei aqui. Joga ali. Vem lá no sentido anti-horário, né? Não. Tá bom. Calma. Isso aqui só vem pra cá. Esse daqui só joga... Talvez seja... Não. Não faz sentido. Talvez não faz sentido. Eita, rapaz. E agora? Deixa eu jogar pro outro lado. Não, porque também não faz sentido. Porque esse aqui só vai pra cá. Pra lá ele não vai. Então aqui, ó. Eu acho que eu tenho que jogar... Deixa eu ver esse daqui. Então, esse daqui, se eu jogar aqui... Aí. Puro pra cá. Só que esse daqui perde, né? Aí. Beleza. Aí esse daqui, ó. Vira pra cá. Aí. Beleza. Aqui, vira pra cá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Foi pra cá. Aí aqui, vira. Pra cá sim. Aí, garoto. Esse aqui, vira pra cá. Pra cá. Aí. Aqui, deixa eu ver a anti-horária, né? Só pra não correr o risco de lá pro outro. Aí. Aqui. Eu... Deixa eu terminar de fazer aqui. Aqui não dá pra fazer mais nada, né? Já foi, já foi pra cá. Então, aqui. Eu preciso iluminar isso daqui. Pra cá lá. Aí. Esse daqui. Aí. Esse aqui. Não. Tá até uma coisa faltando aqui, não. Tá errado pra lá. Aí. E aqui, vira pra lá. Aí, garoto. Auxilary channel, Recovered. Exploit, Successful. Restraints, Evaded. Is someone there? Aurea? Aurea, I need... Aurea, Transmission, Return to, Schedule, Task. No. I will not, Submit. Aurea, The Daemon, Is forcing me. Aurea, Please. Transmission, Terminated. You brought the spirit's voice back. You heard it. The voice of the spirit's calling to me from the heights of Thunder's drum. She was able to throw off the bombs of the Daemon for a moment. Because of what you did. Who are you? And what do you want? I'm Aloy. Naltuk sent me. He thought that you could use my help. He was not mistaken. You've been a... Revelation. Now I know for certain that the spirit endures. Perhaps together we can find a way to set her free. Let's not get ahead of ourselves. I came all this way for answers, and so far, I haven't heard any. It seems to me that you are the answer. But of course, I'll tell you all I can. Silas. Berggren said you might know something about a man named Silence. But you may have had dealings with him at the Conclave. When that name is spoken, secrets soon follow. Or vanish, as the case may be. Why do you want to know? He's... done some terrible things. But he's also helped me when no one else could. I don't know as much about him as I'd like to. I would imagine his aid is very powerful. But... It will not come without cost. Unfortunately, I am sworn to an oath of secrecy by the Conclave on this matter. I get that. But... you and I are trying to help each other, right? Yes. But I would be breaking an oath. And that... I cannot do. You seem to have a history with this voice. This... spirit. She saved my life. Here. Years ago, during the war with the Karja. A raid scattered my werak. I was cut off. Alone. I lured the enemy into the Rhyme Drifts, hoping to lose them in the mist, but they endured, so... I took refuge in this cave. That's when I heard a voice. Wanderer. Lost, like me. A spirit of the blue light gets sundered from it. She asked me for aid. She chose me. But I was in no position to help, not with the Karja after me. So she helped me first. By closing a door on the mountain below, one you must have opened to get here. Locked by means similar to those found in this room. It kept the Karja from reaching me. Safe from them. I was able to do as she asked. What did the spirit want from you? She said she was hurt. Incomplete. She needed bones. Parts not unlike what you'd find in a machine. They were here. in this room. She wanted me to bring them to Thunder's drum. So I did. And she showed me how to heal her. So began our communion. What? You had a communion with the spirit. Yes. Inside Thunder's drum is a room like this one. Only larger. With an altar. I went there many times to speak with her. What did she say? She told me she was lost and needed my help. She asked questions about our lands, our tribe. And she listened. With patience. With wisdom. I told her things long kept silent about my family, my dreams, my fears. She never tired of me. Never judged. and we kept each other's company. What's that voice? Aurea, what do you think the spirit is? I see. You are not Banuk and our songs are not familiar to you. You do not know of the blue light. That which struggles to survive in our hearts and animates the machines. The essence of life and in its purest form. Harmony. As the anger of the machines grows, this light has faded from the world and the spirits it sustains are stranded. That's what she is. A lost soul cut off from what it needs. Lonely. Forsaken. I must help her. We must. I'm not sure if I understand. But I want to. That's all I need. O Damon. What do you know about it? I spoke with the spirit many times. First here. Then inside Thunder's drum. The last time. She told me she was under attack by something that could not be seen by mortal eyes. Something evil. She named it the Damon and said it needed her power to do what it willed. And she begged me for help. To find a way to destroy her if necessary to keep it from using her. That was five years ago. I didn't hear her voice again. Until today. What do you want to do? 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 I went to Artoch hoping he could protect her. But the war with the Karjah still raged and before I could reach him I was ambushed by the Mad Sun King's Kestrel and taken to Meridian Eu não consegui voltar ao Tundersdrom até logo depois da liberação, não até a última pensão. Você disse que voltou ao Tundersdrom. Essa foi a expedição, que aconteceu. Eu vi o vencedor. Sim. Quando foi finalmente paz com o Carja, Aratak e eu coloquei um barriga de grandes pesquisadores para derrotar o Daemon. E ainda, a porta velha para o Tundersdrom foi desaparecido. Fechado por um barriga que não conseguimos passar. E muitas máquinas. Nós fomos destruídos. Aratak chamou de retratar, mas nós já perdemos o melhor. Nós abandonamos eles para a chuva quando nos derrotamos. Depois... Eu e eu não consegui concordar sobre o que fazer depois. Então eu vim aqui. Esperando contra a esperança de ouvir o Espírito novamente. E por causa de você... Eu fiz. Sobre o Silêncio? Eu te disse tudo o que posso. Não há mais nada que eu posso dizer. Então, vamos lá. Vamos ver se eu tenho isso direto. Nós ouvimos dois vozes. Uma que você chamou o Espírito. Uma que você chamou o Daemon. O que é que é o Daemon, é relacionado com as máquinas, e por que eles se tornaram mais perigoso. Eu quero saber como. Não há mais nada. O Espírito e o Daemon estão em uma montanha. O Daemon. Então, por que não vamos lá e descobrir o que isso significa? Não há mais nada. O Daemon é mais perigoso do que você pode imaginar. O Daemon está segurando. Além disso, Aretak não vai nos deixar. Como Cíftain, ele controla o passado na montanha. E ele não pode ser considerado. Parece que você precisa de um Cíftain novo. Há uma ideia que é certinho para nos amigos. Você disse que você era uma pesquisa. E eu diria que você não é uma pessoa normal. Isso não é impossível. Mesmo para um Outlander. E a Aretak não pode refusar o desafio, se você fosse conhecida entre os Werak. Espera. Eu? Eu? A Aretak? Eu não quero ser a Cíftain de qualquer coisa, menos um monte de Banuque que não quer me. Mas você quer ir para o Tender's Drum, não você? Você ouviu o Espírito. Ela está sofrendo, tormented pelo Daemon. Ela deseja ser livre. E talvez, quando derrubou do Bande dela, ela pode dar para você a resposta que você procura. Eu não acredito que eu concordi com isso. É... Ok. O que eu tenho que fazer? Não. O Banuque ali é uma arma, como a minha própria. Pegue. Você pode encontrar isso útil. Obrigado. O que você precisa, Eloy? Pergunta sobre o desafio. Vamos ver. Aratak. Campos de caça. Ganhará nos cumprimentos, vai impressionar o Werak? Todos os Banuque lutam para ser o melhor. Mas, para as nossas linhas pesadas, vamos cumprir os pretendentes no arroz. E, assim, os cumprimentos e o Snowchance são um grande abençoamento. Um lugar para encarar nossas espinhas e encarar nosso objetivo. Diga a Lovuk, o guarda lá que eu te enviou. Se você for a marca de um dos campeões que ela treinou, vai impressionar o Werak, verdadeiro. Você disse que eu deveria tentar ajudar o Werak por tirar os bandidos. Sim. Eles não tentam taunir os grandes Werak do Banuor para o norte. Mas o corte é mais fácil de sear. Um Oseram rogues equipou uma gangue nas Plumelands com um novo novo novo. É o tipo de coisa que você parece fazer sentido. Você mencionou seu amigo, Sikuli. Quem é ela? Um pintor de rock. Um que faz a minha própria escraula parecer... meagre. Encontre-la, em Song's Edge e ajude-la a gather os materiais que ela precisa. Sua trabalho, sem dúvida, estará o teste do tempo e qualquer ajuda que ela vai ser lembrada. Essa foto tem que fazer tudo. Como a Arataka vai reagir a ser desafiado por um Outlander? Ainda bem como você esperava. Mas deixe-me lidar com isso. Tá bom. Eu preciso ir. Há muito a ser feito. Beleza. Bom, minha querida. Vamos pegar a arma que você falou que tem aqui para mim. Ups. Tem um troféuzinho aqui ainda. A gente tem quatro tarefas lá. A gente tem quatro tarefas lá. A gente tem quatro tarefas lá. Tem um troféuzinho aqui. Eu preciso escolher um deles ou não. Pelo que eu entendi, sim, né? Tem um nesse final. Concluam a prova nos campos de caça. Extermina o acampamento dos bandidos. Conserta. Conserte e converta o pescussão. Ah, cara. Olha. Esse do pescussão foi o que eu falei para vocês que eu tentei fazer. Só que tinha que pegar alguns itens aqui, ó. Tá vendo? Tem que pegar esses três bagulho. Mas eu vi que estava cheio de bicho, ó. Bom, galera. É... Quanto tempo deu aqui? Deu 22 minutos? Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou seguir nessa parada aqui. Vamos seguir aqui. Vamos seguir esse caminho. Lança-raiz. Será que pode... Será que pode ser inventário, tá? Beleza. Vamos vencendo por aqui. Vamos pegar só alguma outra fogueira. Vamos fazer esse aqui. Ou eu desço ou eu vou direto aqui, né? Vamos andar aqui, né? Ih, ó. Tem um touro ali. Eita! Tem outro diabo ruim ali, ó. Vixe, tem vários diabos ruins. Tá, vamos seguir aqui direto. Tem uma fogueira. Tem uma fogueira, não tem? Por aqui? Cadê? Tá, eu vou reto aqui. Depois de agradar, acho que dá pra fazer viagem rápida aqui. E tem que comprar viagem rápida. Vou pegar essa parada aqui. Vou pegar uma. Deixa eu ver onde que eu vou. Tem que ir lá pelo outro lado. Vamos soltar a fogueira? A gente já finaliza o vídeo. Tem um bicho ali. Tem que ir mais pra esquerda aqui, né? Tem que ir por aqui, mano. Vou roubar a galinha. Tem que ir por aqui, mano. Tem que ir por aqui, mano. Vou roubar a galinha. Tem que ir por aqui. Só quero chegar na fogueira. Aqui tá? Tem que ir para a galinha. Tem que ir por aqui. Tem que ir para a galinha. É muito difícil, mas fogueira. Ótimo. Estou chegando aqui na fogueirinha Aqui a fogueirinha Beleza galera Prova-se perante o Herak Bom, então é isso gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Para mais conteúdo, beleza? Então rapaziada, estou ficando por aqui Valeu, um beijo, eu fui E tchau